Dia de Praia, canal de Fusca pelo Brasil em uma das belíssimas praias aqui do nosso camucinho agora já são quase 5 da tarde o sol aí já tá quase se pondo ali show de bola o canal de Fusca pelo Brasil aqui na praia vamos esperar aí o pôr do sol como esse bonito de chalorra viu Os caixos lá Só começando aqui a noite na praia As luzes já estão acesas Show de bola E o sol já está quase se pondo ali Vamos aguardar Se o sol pegar ali vai ficar bonito demais E olha aí gente Aí sim Olha aí o pôr do sol Acompanha aí Na beira da praia É o canal do Fusca Depo no Brasil Lindo de imagem Olha aí Praia zona show de bola Olha aí Aí eu te levanto teu drinque aí Vai ficar bem no meio do sol Olha aí Curtindo pôr do sol nessa tarde aqui Espetacular Na beira do mar Na beira do mar Vai dar um efeito aqui Olha aí gente O solzão aí Que lindo camarada Muito bonito Praia zona aí Lotada Todo mundo aí curtindo O pôr do sol E do lado a luz aí acesa E do outro lado O belíssimo pôr do sol Praia do Maceió Praia do Maceió Camusim Ceará Aqui atrás Ela é barraca De praia Uma barraca aí Que imagem né gente De pôr do sol Curta aí o pôr do sol Com o canal De busca pelo Brasil E é porque tá bem nublado Viu gente Muito nublado Mas tá bonito Meu amigo Dom Alcides Aquele abraço Meu camarada E é isso aí gente Ó Estamos aqui O sol já se foi E agora começa aí a noite Aqui ó Uma belíssima praia Do Maceió Olha aí Muito bonito aqui É o canal de Fusca Pelo Brasil Beijo Beijo U映 Beijo Beijo Dreams Me Eli Beijo Beijo лиш Beijo process